Floreiro Pichola, o meu carrão Olha o gajo Está parado Olha lá Encontraram-se Caralho Estás comigo Tira aí Estás comigo Olha o caminhão agora Olha o motor Olha o motor Olha o motor Olha o motor Sem nem uma mãe simula Já lhe ficava Chega, anda cá Agora vai ser uma GCO Olha como é que estes gás estão Estas corrigem Está parados no semápro Agora parou no semápro Vai enviar Vou lanvar o gajo Iroge Vai sair Vai o gajo Foi, bARA É vermelho, é vermelho Sou em mim Sou em mim Vazô Pincham na galinha É vazô Não tos com bicho Ih, cuidado com a motherboard lá Ih, é motherboard Pincham na galinha Pincham na galinha Pô, Thiago, eu tenho uma banho Sim